A pessoa falar, vai ter três dias de escuridão? Nós vamos ser o seguinte, gente. Nós vamos ter um apagão aí nas contas. Não vai ser três dias, mas você vai ficar sem. Redes sociais, das redes que a gente conhece, nossas redes vizinhas vão ficar sem. Imagina você ficar um dia sem o celular. Você, inclusive, guarde um pouco de dinheiro em casa, porque, de repente, você precisa de dinheiro. Você que todo dia compra pão, leite, compra mistura todo dia. Então, guarde um dinheirinho em casa. Guarde um dinheirinho que você vai precisar. Nós vamos ter antes do final de ano. Vai ser um, vai ser dois. Então, você vai ter um dia na semana. Depois, você vai ter outro dia na outra semana. Ou pode ser dois dias seguidos. Nós estamos com isso aí. E daí, muita gente vai perder dinheiro nisso, viu, gente? Vocês vão perder dinheiro porque eles vão falar que não sabem como sumiu, como isso, como aquilo. Então, se previna nesse ponto de dinheiro, entendeu? Se você for um investidor, confira bem. Sempre tire print todo dia da sua conta, ou pelo menos uma vez por semana. Faça essa parte. Mesmo que você tenha um pouquinho lá guardado, esse pouquinho, sempre tire um print uma vez por semana. Quando você sentir aquele sinal, faça. Porque nós vamos ter isso aí, gente. Muitas pessoas vão perder dinheiro, especialmente quem tem muito. Porque vai sumir. Entendeu? Vai sumir esse dinheiro. Tomara que eu esteja errado. Mas foi uma mensagem que eu recebi lá. Estou passando para vocês.